O novo pesqueiro Anzal de Ouro preparou um dia para você curtir e se divertir muito. Sábado, 18 de junho. Show com a dupla Tato e Nando. Eu não te juro, amor, mas eu te juro, pinga. Eles estão de volta, Oswaldo Cruz. Pode chorar, quer estar bem longe quando se arrepender. Alô, galera de Oswaldo Cruz e região aqui, quem fala é o Tato. E aqui é o Nando. Estão passando por aqui para deixar um recadinho para vocês, hein? Dia 18 de junho estaremos aí no pesqueiro Anzal de Ouro fazendo um grande show para vocês. Um abraço e até lá! E a festa começa mais cedo, a partir das 3 da tarde. Show de abertura com Thaís Luíza. E a partir das 6 da tarde, Tato e Nando. Reserva de mesas pelo WhatsApp. Tato e Nando, no novo pesqueiro Anzal de Ouro. Sábado, 18 de junho. Não perca! Tato e Nando, no novo pesqueiro Anzal de Ouro. Tato e Nando, no novo pesqueiro Anzal de Ouro. Tato e Nando, no novo pesqueiro Anzal de Ouro. Tato e Nando, no novo pesqueiro Anzal de Ouro. Obrigado.